É, pessoal, às vezes eu fico me perguntando o que aconteceu para Flash ser um fracasso tão grande quanto o que foi. A gente viu aí que foi péssimo nas bilheterias. Assim, a gente já tinha uma ideia que o filme não ia prestar justamente pelo protagonista ter um ator super problemático, né? O cara transferiu parte da repulsa que o povo sente por ele para o personagem. Eu tenho que acreditar nisso, porque eu não consigo acreditar que o roteiro seja tão ruim a ponto de ter fracassado desse jeito. Mas olha só, para quem pensa que o fracasso foi só nos cinemas, está bastante enganado. Olha só isso, Black Adam de Dwayne Johnson lidera o Flash na HBO Max. Em uma batalha da DC, The Rock sai vitorioso. Pelo título, já dá para perceber que The Flash não conseguiu bater nem os números de Black Adam no streaming. Olha isso, pessoal. É muito flop. Eu não gosto de ficar falando a palavra flop, flop. Mas, cara, isso sim é um flop. Assim como nas bilheterias, Black Adam de Dwayne Johnson supera The Flash quando se trata de visualizações no serviço de streaming da HBO Max. O Flash chegou ao Max no fim de semana, com 1,1 milhão de famílias nos Estados Unidos assistindo durante os primeiros dias. Isso é um pouco menor do que os primeiros três dias de Black Adam no Max, onde 1,2 milhão de famílias nos Estados Unidos sintonizaram, afirma a Samba TV nas redes sociais. Cara, é porque assim, é de se espantar. Porque apesar de muita gente conhecer o Black Adam, muita gente conhecer o Dwayne Johnson, The Rock, né? Cara, é o Flash. É o Flash. Ele é um dos heróis mais populares do mundo. É o terceiro ou quarto mais popular da Liga da Justiça. Para vocês terem ideia, olha só. Em dezembro de 22, quando Black Adam fez sua estreia no Max, a Samba TV postou 1,2 milhão de famílias nos Estados Unidos assistiram a estreia de Black Adam no HBO Max no fim de semana. Famílias da geração Z superindexadas em 6% para o novo filme do DC Extended Universe. Em relação a batalha de bilheteria, Black Adam arrecadou 393,1 milhões, sendo 168 no mercado interno e 225 no exterior. Quer dizer, que falou que além de bater Flash nas bilheterias do cinema, Black Adam está vencendo, pelo menos nesses primeiros números, nas primeiras semanas, The Flash no streaming. É o The Flash arrecadou 268,5 milhões, sendo 108 no mercado interno e 160 no exterior. Uma diferença de quase 130 milhões. Cara, Black Adam fez mais de 130 milhões de dólares do que Flash. Não faz sentido isso, cara. Ou o roteiro é muito, muito, muito ruim. Ou o pessoal estava muito, muito, muito com repulsa do Ezra Miller. Vale a pena mencionar que The Flash também teve o benefício de ser lançado na China. Enquanto Black Adam não foi onde os filmes de Dwayne Johnson se saíram particularmente bem. O que poderia ter acrescentado outros 100 milhões no máximo a Black Adam. The Flash arrecadou 25,9 milhões na China. Então, Adão Negro, ele não foi lançado na China, onde o Dwayne Johnson, The Rock, tem uma boa retrospectiva, tem bons números lá na China. E o The Flash foi. Quer dizer que se o Black Adam fosse lançado na China, ia aumentar uns 100 milhões aí provavelmente pro Black Adam. Pra vocês terem ideia. O fracasso que foi o filme do Flash. Mas me diga aí, vocês esperavam que o fracasso de Flash seria tão grande assim? Ou vocês não imaginavam assim como eu? Deixa nos comentários aí. A gente se vê na próxima. Falou, valeu e até. Falou, valeu e até.